Oi pai Ah, lobinho não é no sofá não, lobinho O pai, tá deixando o lobinho no sofá, cara Deixa o bichinho, cara Deixa o bichinho no que eu, hein? Vai pra lá no meu lugar, eu vou sentar no chão É, eu tenho que sentar no chão É, eu tenho que sentar no chão É, eu sento no chão Aí tu pode sentar no sofá com o lobinho Tu tá estressado hoje? Tu tá estressado hoje? Deixa eu ver meu filme, tá? Deixa eu ver meu filme O lobinho O lobinho O lobinho Pai, tá muito calor aqui, pai Pai, tá muito calor, pai Tá calor aqui, o lobinho, é tudo junto Tá calor, pai Para, lobinho, tô com calor Para, lobinho, tô com calor, lobinho Para aí, lobinho Pai, tá muito calor aqui em casa Ai, não tô aguentando não Tá muito calor Tá calor Ai, tá muito calor aqui, pai Muito calor Muito calor Para, lobinho, de graça Para, lobinho, que eu tô com calor Para de bobeira Eu, hein O que é isso, Wallace? Isso o que, pai? Isso aí É um sutiã É um sutiã, não é? Sutiã, Wallace É um sutiã que eu tô te mudando Um sutiã masculino, pai Não é de brincadeira Todo mundo vai receber aqui em casa Eu, você, o Leco É um masculino É só você escolher a pô É só escolher a pô É só escolher a pô, pai É bonito, pai Ô, pai, veste bem Segura que só Nossa, eu tô com 62 anos Vou usar essa pêta Fique que eu tô com 62 anos Para, lobinho De graça Vai pra lá, lobinho Vou te botar um sutiã Saca, seu homofóbico Puta doido? Tá doido, né? Ele tá certo Ele tá certo mesmo É um sutiã masculino Todo mundo vai poder usar Tu vai poder usar Eu vou poder usar Eu vou poder usar O que é, pai? Ô, pai, ó O senhor vai poder escolher roxo, azul Todas as coisas Tá de graça Ô, pai, veste bem Para, lobinho Que que é isso? Sai da minha casa, lobinho Para Ô, pai, olha aqui, pai Eu tô com calor, lobinho Para de graça Tira isso aí Sai, lobinho Eu, hein Tira isso aí Tira isso aí Ô, pai, é um sutiã masculino Todo mundo vai poder usar, ó Eu não Eu não Eu não Eu não Eu não É masculino pra todo mundo Eu não Que masculino, pai? Cara de graça Eu, hein, que doideira Bora O negócio do sutiã, pai Isso aqui é uma publicidade, pai Vai ser muito bom Vai ser uma parada legal Vai poder usar todo mundo, pai É um sutiã masculino Pra valorizar a beleza masculina, pai Entendeu? Vou até falar assim Gente, esse daqui é uma proposta nova É um sutiã masculino É uma coisa legal, pai Vai poder usar todo mundo Entendeu? O mesmo sutiã que minha mãe vai usar Ah, meu filho Meu filho, na minha época Na minha época O homem não usava isso aí, não Uma pai vai poder usar minha mãe Vai poder usar o senhor Eu não 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 Não, Lobinho! Ficou bonito, Lobinho? Lobinho, pega ele aqui, Lobinho! Não pega, pessoal! Tira isso, Lobinho! Para, Lobinho! Pega, Lobinho! Pega, Lobinho! Pega isso aqui, Lobinho! Pega ele! Pega ele! Morde ele! Para do seu coração! Pega aí, Lobinho! Tira isso! Tira isso! Tira, Lobinho! Tira, Lobinho! Tira isso aí, Lobinho! Para, pai de graça! Lobinho, a gente vai poder usar futebol também! Tira! Morte ele! Pega ele também, Lobinho! Pega ele! Pega ele, Lobinho também! Pai, agora é sério! Aqui, pai, é bom! Olha, suja, pai! Eu vou embora! Eu vou embora! Pai, para que isso? Pai, para que isso? Pô, Lobinho! Olha lá, Lobinho! Meu pai foi embora! Vai dar!